É a quadrilha, né? Só vagabundo! A quadrilha tá forte, os papais dos malóis Mas só vem com patrocínio e elas trampam com o pote A quadrilha tá forte, os papais do malóis Mas só vem com patrocínio e elas trampam com o pote Respeita, barulho! Respeita! O foguetão azul zero, com a bloc na cintura XT660, meia na canela e bermuda Bigode em traiçoeiro que chama atenção de p*** Ela já sem calcinha, cheio de uísque na cu Vou levar ela pro beco e p*** na filha do p*** De chavadica, camisa tampando porte O moleque é forte, na cintura tá de glória Desce cachorro, desce cachorro, sobe cachorro, sobe cachorro Dependendo, dependendo, ganha presentes Desce cachorro, desce cachorro, sobe cachorro Você tá entendendo, dependendo, ganha presentes Eu me entrei O alvo é o rumbo dessa menina Quadrilha do R7 no kit, se identifica Hoje é combater, elas vão dançar pelada A quadrilha do R7, que joga leite na cara Hoje é combater, elas vão dançar pelada Tá ficando onda esboçante, abraçando a placa das gata Quadrilha do R7 no quadrilha do R7, que é envolvido Só cara periculoso A quadrilha do R7 se tornou seu pesadelo Os menino é ruim, nós é chavão maloqueiro A piranha encosta, sabe que nós é foda Mulher fica de costa, você vai dançar na pistola Tá preparada? Que ela joga, joga, joga A bunda na pistola, joga, joga, joga A bunda na pistola, joga, joga, joga A bunda na pistola, joga, joga, joga A bunda na pistola Quadrilha especializada e pega a mulher salada Nós olha pra ele e fala Sarra, sarra, sarra Na nove cromula, sarra, sarra Na nove cromula, sarra, sarra Na nove cromula, sarra, sarra Sarra, sarra, na nove cromula Que a quadrilha tá assim, tá tipo os irmão metral 171 que engana 157 nós joga na cara 171 que engana 157 nós joga na cara 171, 157 Só criminoso que ela aslocaça Roubar o coração dela é o alemão e o R7 171, 157 Só criminoso que ela aslocaça Roubar o coração dela é o alemão e o R7 Ir na quadrilha é só perigosão no toque Gosta da putaria e adora contra malote As mulher empurra se joga, se mole e foca Festa da padrinha no clima da bala love Faz as piranha que transa Ataca a balinha e lança Fica ciente que hoje tu tá Pincelas lucas Hoje é pra quadrilha Leva pro QG do R7 que lá é liberal Tá bom, normal, humorgia legal Tá bom, normal, humorgia legal Tá bom, normal É uma rebolada Que a quadrilha gosta Deixa ela passar, deixa ela ficar Quando o R7 te mandar Você vai, você vai, você vai, você vai Você tá no arsenal Você vai, você vai, você vai Você tá no arsenal Hoje tu vai ver que eu Sou o menor delinquente Tu vai ver que eu Sou o cara indelincante Que te pega Que te pega Que te pega de frente Aquele que tu rende na frente dos pães Tu vai ver que eu sou um cães delicantes Tu vai ver que eu sou um melhor Ou tu vai ver que eu e o ex Somos dois inteligantes que te pega, que te pega, que te pega É aquele que tu rende Ou tu vai ver que eu sou um melhor Ou tu vai ver que eu e o bonde Do beat agressivo que a quadrilha te sequerra Te leva pro lugar onde o R7 vai na fila Nosso normal é ser história e não se batikou Tapado de cachaça, atada, fumaça Segui na vibe, mostra o piloto, tomate ou É pau no gol dos bico e bora lá no lado Aê na moral É a quadrilha do R7 que só toca, que só toca E proibidão, ei, e proibidão, ei, e proibidão É só tiro de bazuca que vai causar explosão É só tiro de bazuca que vai causar explosão O R7 é vilão na quadrilha, só tem vilão É só tiro de bazuca que vai causar explosão Quitou de bazuca que vai causar explosão Chibonia na cara, mochila nas costas Tomar de uma mão e a peça na cica Elas já sabem que é um soldado da foibrinha Elas já sabem que é um soldado da foibrinha Elas ficam loucas com R, isso é de um piro Desca, desca, pico do 357 Desca, desca, pico do 357 Desca, desca, pico do 357 Desca, desca, pico do 357